Pode comprar isso pra ajudar na caminhada, pra facilitar. É, se alguém fica cansado. Um pedaço de pau, se vocês quiserem me mandar aí do Brasil um pedaço de pau, com corinha aqui escrita na marca do negócio. Aqui um pauzinho assim, ó. Dá pra vender aqui daí, já deu o pau. É, daqui a gente faz com o dinheiro, fica pra nós, eu mando lá pro Brasil. E estamos com a maior parte dela, né? É. Ou pode comprar uma senhora, né? É. Manca. E olha, isso aqui, olha isso aqui. Esse daqui é muito confortável, aqui é onde eu tava, vamos ver se esse aqui é. Do que é, pode comprar esse, esse que é, esse que é, esse que é, esse que é, esse que é. Esse daqui tá tudo bem, só que essa parte aqui é dois, cara. E o que ele tá falando desse daqui? O walking still. Aquela vara que tá na moda agora nos Estados Unidos. Que é a caminhada, como que eles falam? Caminhada nórdica, alguma coisa assim. Ó. É, quero ver uma coisa aqui. Olha aqui. Então esse aqui, ó. Vou mostrar pra quem que eu sou. Ó, esse, esse não diz quanto custa esse aqui, mas esse de pau custa, custa 24 dólares. Esse aqui, ó. Esse pau aqui, ó. Esse aqui, ó, 24 dólares. Mas é uma madeira bonita, um pedaço de pau bonita. Uma empresa faz isso aqui. É, não dá pra ver isso aqui. Esse aqui é feito a mão nos Estados Unidos. É. O que é esse daqui? Esse é 52, porque ele é, veja aqui, ó. É, o que é esse aqui? Não, não, é 52. Esse é 53. Tá, olha o que faz. Esse é 39. Esse, só que parece mais fraco, ó. É. Olha, ele dá. Então esse aqui, não é muito... Mas é porque ele é estorneado, assim. É. Então era assim aqui, daí eu tinha mais barato, tá? E vocês vêm aqui, vão comprar esse aqui. Compram esse aqui que veio pra vender. Não é esse. Só esse. Esse é só pra sentar, pra provar o sapato, não é pra vendê-lo. Ah, só que mesmo que alguém ia comprar, não comprei esse. Só. Espera. Então aqui eu vou. O que? O que? Tem mais coisa aqui. Sapatos, sapatos, sapatos. Ou pode comprar um desses, 100 dólares, gente. 90 dólares. 100 dólares é um só. Abre, né? Isso aqui é pra você, compra dois. Ou pode comprar dois, saca. E segura aqui, ó. Tem que rosquear ali. Pra ajudar na caminhada, pra não cair. Muita gente tá comprando isso agora nos Estados Unidos. Pra fazer a caminhada. Não só em lugar como o Grand Canyon. Tem outro lugar. É quase. Óbvio. E aí, óbvio. E aí, óbvio. E aí, óbvio.